Olá pessoal, Rogério Galvão para o site www.unicodono.com.br diretamente aqui do Auto Shopping Global, onde nós fizemos aqui diversos vídeos aqui mostrando toda essa estrutura desse mundo automotivo com mais de 3 mil ofertas e valendo sempre ressaltar essa estrutura de apoio para você que vai comprar e vender um veículo seminovo. E eu quero destacar mais ainda a importância da perícia automotiva, da vistoria cautelar, vamos dizer assim, que algumas empresas aqui dentro do Auto Shopping Global fazem para que você compre um veículo com segurança, com garantia de procedência. A maioria dos revendedores aqui do Auto Shopping Global, eles entregam esse laudo para quem está comprando, mas é sempre bom destacar que vale você pedir para que seja feito esse laudo para que você compre um veículo com muita segurança, com muita transparência. E você pode utilizar o serviço independente, se você está na região aqui do ABC e vir aqui fazer um serviço de vistoria de veículos para seguro, financiamento ou consórcio. E também a cautelar na hora de fazer uma negociação de carros usados. Compre sempre um veículo seminovo com vistoria cautelar. Essa é a recomendação que eu faço, eu tenho experiência de mais de 20 anos nesse segmento, para que você evite dores de cabeça na hora de negociar um veículo. Ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.